Produção DJ W, ex-touro, fé é louco cachorreira Tua buceta tá cachando no meu pau, engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal, minha pica ficou molhadinha Arremessa, 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 arremessa bebê Arremessa, 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 arremessa bebê Arremessa, arremessa, arremessa bebê Já que mamou o tezinho vai me mamar também Já que mamou o Fábio Detona vai me mamar também Já que mamou o TH vai me mamar também Vai dar pro TH Detona e pro Fábio também Vem, 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 vem Novinha profissional do melhor boquete que tem Olha tua buceta tá cachando no meu pau, engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal, minha pica ficou molhadinha Arremessa, 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 arremessa bebê Arremessa, 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 arremessa bebê Cê é louco cachorreira Cê é louco cachorreira